5 Remédios para regular a menstruação Os períodos menstruais irregulares podem indicar uma falta de atividade hormonal. Felizmente, existem soluções de origem natural para restaurar o ciclo e instaurar uma certa normalidade. Conheças a seguir A duração do sangramento menstrual pode variar dependendo da atividade hormonal de cada mulher. Sob condições normais, o ciclo menstrual dura em média 28 dias. No entanto, se o tempo entre um período e outro mudar constantemente, ele é então considerado irregular. Há algo que podemos fazer para regular a menstruação. O tratamento depende, em grande parte, da causa subjacente das irregularidades. No entanto, existem alguns remédios naturais que podem ajudar a restaurar o ciclo. A seguir, queremos compartilhar em detalhes 5 alternativas que você pode experimentar em casa. Remédios naturais para regular a menstruação Os remédios naturais para regular a menstruação geralmente ajudam a equilibrar a atividade hormonal da mulher. A maioria é segura e não costuma causar efeitos colaterais, exceto no caso de gravidez, amamentação ou problemas de tireoide. Nesses casos especiais, é essencial consultar um médico antes de consumi-los. 1. Gengibre Na medicina tradicional chinesa, o gengibre tem sido usado como um aliado para regular a menstruação. No entanto, até o momento não há evidências suficientes para comprovar esses efeitos. Apesar disso, alguns estudos foram capazes de determinar que ele possui efeitos benéficos em casos de sangramento intenso ou síndrome pré-menstrual. Como usá-lo, o gengibre pode ser adicionado a sucos, chás e saladas. A maneira mais comum de tirar proveito das suas propriedades é preparando uma infusão. A bebida pode ser consumida duas vezes ao dia, de preferência antes da chegada da menstruação. 2. Canela A canela tem sido usada desde os tempos antigos, como um complemento para o desconforto relacionado à menstruação. Além de favorecer o controle das irregularidades menstruais, tem efeitos positivos no alívio da dor menstrual e do sangramento intenso. Como usá-la? Como no caso anterior, a canela pode ser adicionada em seu estado natural a várias receitas. Também pode ser transformada em chá, adicionando uma colher de chá de canela a uma xícara de água fervente. Depois de deixar a bebida descansar, você pode adoçá-la com mel. 3. Vinagre de maçã para regular a menstruação Em 2013, foi publicada uma pesquisa que mostrou que a ingestão de cerca de 15 mililitros de vinagre de maçã orgânico pode ajudar a regular a menstruação em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. No entanto, são necessárias mais evidências para comprovar esses efeitos. Apesar disso, vale a pena experimentar o ingrediente como remédio para irregularidades menstruais. De fato, devido ao seu teor de nutrientes, pode ser benéfico para outros processos corporais importantes. Como usá-lo? Primeiro, dilua uma colher de sopa, 15 mililitros, de vinagre de maçã em um copo de água morna. Tome o medicamento com o estômago vazio todos os dias. Se quiser, adoce a bebida com uma colher de sopa de mel. 4. Inhame selvagem O inhame selvagem contém fitoestrogênios, que podem ajudar a regular os hormônios femininos. Portanto, tem sido usado na medicina tradicional chinesa, para controlar períodos menstruais irregulares. Apesar disso, deve ser usado com moderação, pois não há evidências suficientes, para apoiar a sua segurança. Como usá-lo? Ferva uma colher de chá dessa raiz, cerca de 5 gramas, em água por 10 minutos, em fogo baixo. Após esse período, deixe a bebida repousar, e coia. Consuma duas xícaras por dia, cerca de 3 ou 4 dias antes do período. Nota Consulte o seu médico se estiver tomando outros medicamentos, ou se suspeitar de que está grávida. Nos dois casos, o consumo deste chá pode ser contraproducente. 5. Salsa A salsa é uma erva com interessantes aplicações culinárias e medicinais. No que diz respeito ao ciclo menstrual, pode ser muito benéfica, pois ajuda a restaurar a menstruação quando ocorrem irregularidades. Além disso, por ser diurética, minimiza a retenção de líquidos naqueles dias. Como usá-la? Primeiro, faça uma infusão adicionando uma colher de sopa de folhas de salsa à água fervente. Deixe a bebida descansar por 10 minutos e coia. Consuma duas xícaras por dia, especialmente uma semana antes da menstruação. Em resumo, a preparação de remédios naturais pode ser um complemento para regular a menstruação. No entanto, a existência de evidências científicas que comprovem os seus benefícios é limitada, por isso é importante consultar um médico antes de consumi-los. Além disso, é conveniente avaliar qual é a causa da irregularidade.